Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha no último final de semana Foi terrível para o futebol Da Espanha O Real Madrid ganhou Do Borussia, mas não levou O Borussia foi para a final E na partida de volta O Baia ganhou Do Barcelona, 3 a 0 Já havia ganhado de 4 Ganhou mais uma de 3 a 0 Nós vamos conferir agora os gols das partidas O Brasil Música O Rabbir O Berlim Jansson alca Gostar para vocês, meus queridos, o tempo! Noirão, noirão, ele é o espanhol! Noirão é o amigo! Ele é o poder de Jânard Pique! O poderoso, o poderoso, o poderoso, o poderoso, a coluna Alemânia, a coluna na área de o rebere, o poderoso e o poderoso. A coluna em que ele vai ao Pique! Vimos aí, portanto, futebol alemão na final da Liga dos Campeões. É candidatíssimo a seleção da Alemanha a faturar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Prepare o Brasil, Argentina e Barcelona. Barcelona na Espanha porque o futebol alemão é fortíssimo candidato. Eu queria saber aqui do Helio Velto, que é o técnico Pequente. Ele conseguiu colocar o Fonorte duas vezes na Copa São Paulo de Juniores. Os melhores resultados foram com ele. Está voltando agora para colocar o Fonorte no seu lugar. O que você achou dessa vitória do... Vamos começar primeiro pelo Bairro, que depois a gente entra no Fonorte. Essa vitória do Bairro sobre o Barcelona. Você acha que foi uma humilhação? Os órgãos de imprensa do mundo inteiro estão falando que foi uma humilhação. Não somos só nós, não. Você achou que foi mesmo? Não, não é questão da humilhação. É que antes das duas partidas a superioridade existia. E eles provaram que dentro do campo isso deixou de existir, tanto na primeira partida quanto na segunda. E isso aí prova que hoje o futebol você não pode, às vezes não só em termos de equipes, mas em termos de mundiais, você deixar de citar aquelas equipes que estão em crescimento. Como você mesmo falou, existe a Alemanha, existe a Espanha e o Brasil. Onde fica? Um país, querendo ou não, se você analisar no mundo, o Brasil vai ser sempre citado como um dos favoritos. Mas você está vendo que outros países estão tendo um crescimento que já começa a nos amedrontar. Herberto, você começou nas categorias de base do Fluminense, do Rio, depois foi para o Cruzeiro, na época de seu Lopes, aquela carreira toda. O que te levou a ser um dos melhores técnicos hoje de Minas Gerais e do Brasil? Colocar o Fonorte aí no seu lugar de disputar o título da categoria de juniores. Esse plantel de hoje é melhor do que dos dois anos que você colocou na Copa São Paulo ou é igual? Bem, a experiência adquirida foi pelos tempos, né? Eu passei nove anos no Fluminense, depois passei quatro anos no Cruzeiro e trabalhei com vários treinadores, onde eu adquiri muito aprendizado desses. E assim que eu comecei, passei pelo Vila Nova, depois passei pelo Atlético, passei pela América Mineiro, passei de novo pelo Cruzeiro, voltei ao América. E quando eu recebi o convite para trabalhar no Fonorte, eu já sabia da qualidade dos jogadores que tem na região. Você trouxe alguns do Metaluzina também? É, aí dessa vez, né, depois de eu ficar três anos, voltei agora a convite do Cristiano Júnior, com o objetivo de a gente fazer um trabalho nesse ano, para que a gente possa voltar a estar São Paulo daqui a dois anos. Então, a gente tem que ser campeão mineiro esse ano, campeão mineiro ou então ficar entre os três, para que a gente possa ir na estar São Paulo daqui a dois anos. Então, esse trabalho está sendo feito, por isso eu fui obrigado, entre aspas, a angariar jogadores que eu já havia trabalhado com uma experiência maior, e trabalhar ao mesmo tempo com os jogadores daqui da cidade, da categoria dos jogadores mais novos, para que eu já vá preparando hoje, para a gente já levar para a estar São Paulo uma equipe mais forte. Então, o objetivo é ser campeão, ficar em terceiro, mas já trabalhando a equipe, porque não adianta nada você trabalhar essa equipe que eu estou trabalhando experiente, mas se eu não deixo uma retaguarda, porque se a gente consegue esse objetivo nosso, esses jogadores que hoje estão disputando o campeonato mineiro comigo, eles não podem ir na estar São Paulo. E é o que nós fizemos nos anos anteriores, onde nós conseguimos isso. E o FUNORTE vai disputar o campeonato mineiro de futebol da segunda divisão, que na verdade é a terceira. Vai estar aqui o clássico, então, Montes Claros, o Bicho e o FUNORTE. Vai ser o técnico, ou eu vi um comentário que tem três nomes. Tem você, tem o Estevam, que estava no América do Flotone, e tem Luiz Eduardo. E aí? Bem, são três profissionais que eu tenho certeza que são de qualidade, não é por falta de humildade de me colocar esses três. E isso aí vai ser uma avaliação feita pela diretoria. Então, espero que o meu trabalho no Júnior possa agradar a todos, pode ser reconhecido. Eu dê sequência depois no profissional para fazer com que o FUNORTE volte na equipe profissional, o cenário que merece, a gente fazer um trabalho sendo nessas divisões que nós vamos começar, para atingir depois o nível mais alto do futebol mineiro. Quem vocês destacaria nesse time dos juniores e agora que já tem condição de jogar o profissional? Ó, tem vários jogadores de qualidade, mas como a competição está começando agora, eu não quero antecipar nada. São jogadores que vão crescer diante dos campeonatos. Se você me falasse assim, de eu olhar hoje e citar uma quantidade, eu teria coragem de dizer para você que são sete jogadores mais ou menos, têm qualidade para chegar lá em cima. Mas isso depende muito como eles vão se portar dentro da competição. Porque às vezes você olhando, mesmo eu conhecendo, mais do que eles fazerem dentro do campeonato de juniores, isso aí, querendo ou não, vai fazer com que eles tenham a possibilidade de subir mais rápido. Tá certo. Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer o Osmar, o Gonçalves, o sucesso. Obrigado. Obrigado. Se inventar a novidade, passa para a gente, porque nós estamos vasculhados. Não, com certeza. A gente vai estar sempre junto, tudo aquilo que vai acontecendo. A gente é transparente, né? E vamos aí acreditar nesse projeto. Já estamos acreditando, tá? Muito obrigado aí por oportunidade, né? E vocês, com o decorrer das coisas acontecendo, vocês serão também um dos primeiros a ficarem sabendo de toda a população. Erivelto, próximo jogo é aqui em Montes Claros. Que dia? Bem, o próximo jogo nosso é sábado, quanto Vila Nova. Espero que a gente possa... 15 horas? Às 17 horas. 17 horas. Então eu peço que haja o comparecimento da torcida, que é importantíssima. Foi nos anos que eu passei aqui. O jogo vai ser aonde? Vai ser no nosso estádio. No Campo do Cacimeiro. No Campo do Cacimeiro. Querendo ou não, é o nosso estádio. Ali o espaço é nosso, então a gente tem que prevalecer esse mando do Fulnorte. Espero a presença da torcida, para que incentive os meninos, para que a gente dê mais um passo em busca do objetivo nosso, que é de ser campeão mineiro. Nós batemos um papo com Erivelto Martins, técnico do Fulnorte do Campeonato Mineiro de Juniores, e Osmar Gonçalves, diretor de Martins do Fulnorte. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Fulnorte do Fulnorte. Fulnorte do 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 F